Não sei muito quase, mas tem um bocado aí Nesse lado aqui, aqui pra mim é a saída de pureza Aqui tem, já começa o calçamento Vamos passar ali no centro da cidade de pureza pra vocês verem Cresceu muito, que antigamente não tinha pra cá, pra cima Esse conjunto Há uns 15 anos atrás, aqui era só mais mato Agora é cheio de casa, fizeram calçamento Minha mãe mora aqui próximo E vamos passar ali ao lado do olheiro de pureza Hoje deve estar lotado, porque hoje é domingo de carnaval De 2023 Deve estar lotado lá de gente, passar lá e mostrar pra vocês Comenta aí meus amigos, de onde vocês estão assistindo nossos vídeos Eu só tenho a agradecer a todos vocês Já estamos na cidade de pureza Vamos passar ali bem no centro de pureza Vamos passar de pureza, vamos até o povoado de Olho d'Água De pureza pra Olho d'Água são 5km, vamos até lá Galera, aqui é uma cidadezinha até grande Não sei dizer pra vocês quantos habitantes tem aqui, quem souber responda aí nos comentários Pra gente ficar sabendo Eu sei que aqui é muito bom de morar galera Minha mãe mora aqui Sempre final de semana eu venho pra cá Descansar e chupar manga Aqui dá muita manga galera Região de Agreste Ali na frente tem uma pracinha Tem aquela torre E já estamos aqui na rua principal de pureza Aqui já é asfaltado O rinque e essa rua pra chegar ali no centro tem mais de 5 lombadas Mas é assim mesmo galera A galera gosta de descer aqui correndo Muita gente na rua aí dá errado Comenta aí meus amigos Se você conhece a cidade de pureza Aqui tem o famoso Olheiro de Pureza Muito bom Acompanha aí até o final que eu vou mostrar pra vocês Hoje deve estar lotado lá de gente Tem o Olheiro e tem a piscina natural Essa aqui é a rua do centro de pureza Mas lá embaixo naquele prédio lá Naquela casa ali verde O lado direito já fica a feira A feira é no domingo Eu vou lá e volto Vou mostrar pra vocês a rua da feira Aqui já estamos no centro galera Vou até aqui a rua da feira Mostrar pra vocês aqui Qual é a rua da feira Aqui meus amigos A direita A feira é nessa rua aqui Nessa rua aqui E naquela outra cruzando Lá no final E tem essa rua aí Que é a da feira Tem essa daqui também Direto Tem essa outra Tem uma estalta aqui na frente Eu acho que é do Padre Cício Mostra aí galera Aí na frente aí Nessa casinha tem uma estalta Eu acho que é do Padre Cício Vamos pegar voltando Vamos passar ali na rua do centro mesmo Na pracinha tem a igreja Muita gente ali ó Já saindo do olheiro ali Eu acho que hoje vai ter banda tocando aí Galera hoje torra a cachaça com força Olha galera A pracinha aí ó Tem a igreja ali na frente A igreja é muito bonita Igreja Católica Aqui tem vários comércios E aqui é o movimento do olheiro Olha a galera aí ó Muita gente chegando Muita gente saindo Pra cá vem muito ônibus Com piquenique galera Olha aí a galera que tá aqui A piscina fica aqui A nossa Esquerda galera Tá uma paradinha aqui Vou mostrar pra vocês Olha aí galera Tá lotada aí a piscina Piscina natural E vamos seguindo Aqui é o olheiro de pureza Muita gente hoje Vai ter festa aqui Tem o palco aqui Ao lado do olheiro aqui tem o palco Muita barraca aí vendendo Fantasia, boia Churrasquinho Aqui até uma hora da tarde Tinha muita gente Quando eu passei aqui galera Os piqueniques Tinha vários ônibus aqui estacionados É porque já foram embora Porque muita gente vem de longe Aí tem que sair cedo Mas o movimento aqui Pureza é esse galera No domingo principalmente Eita Aqui os caras não usam capacete E vamos que vamos Eu vou filmar até o povoado de olho d'água ali galera Até mais a frente ali Aqui na frente tem o nome de pureza Aqui à direita galera Tem o nome de pureza Olha aí ó Pureza Tem essa placa aí Aqui é a entrada da cidade Tem o calçadão bem feitinho aqui À esquerda E vamos embora Vamos até o povoado de olho d'água Cinco quilômetros daqui de pureza Chega lá eu finalizo o vídeo pra vocês Obrigado pela visita Volte sempre Tava na placa aí em cima Muito bonito Já tem vários vídeos aí no canal Galera Mostrando esse olheiro aí A piscina natural Vale a pena dar uma olhadinha Vai que prazão é ligeiro Vai que prazão não aguenta pé não Vamos até olho d'água Natal RN E o vídeo é assim galera Sem corte É ao vivo É natural Bora Emmanuel Meu escrito aí Pontual Abraço meu amigo Emmanuel Do Mercadinho Deus é fiel Aquilo abraço Tá no aniversário ali Conversamos muito E vamos que vamos O BRzinho aqui já tá Apagado já A pintura Vamos até mais a frente Vamos até o olho d'água Um voadozinho de pureza Você mora em Natal Quer vir pra pureza galera É 60km Na zona norte de Natal Tá pureza 60km Se você estiver do outro lado Talvez seja o 65km 70km Depende da onde você esteja Mas vale a pena Quem não conhece pode me visitar Que vocês vão gostar Lembrando que no olheiro mesmo Tá proibido tomar banho Só pode tomar banho Na piscina natural Mas você pode ir pra tirar aquela foto Fazer aquela filmagem É isso aí Vale muito a pena A BRzinha aqui É mato de um lado Mato do outro Aqui a nossa direita Depois da curva aqui Tem um cantinho muito bom também Buraco gelado Aqui ó Nessa estradazinha de Pissarro aqui A direita Tem um rio que passa aí Que é buraco gelado Qualquer hora que você entrar aí A água é gelada de arrepiar Os cabelos galera Bem geladinha a água aí É por isso que o nome é Buraco gelado Galera Já estamos aqui no povoado De olho d'água Saímos de pureza 5km até aqui Minha mãe mora aqui Minha mãe mora aqui Minha mãe mora aqui No povoado de olho d'água Aqui à direita Nessa casa verde Depois dessa caminhoneta Essa casa verde aí Aqui é a casa dela Ela tava lá no aniversário Que a gente foi E estamos passando aqui No povoado de olho d'água Muito obrigado a todos Que gostam do nosso trabalho Que acompanharam o vídeo até agora Vou finalizar o vídeo aqui Só tenho a agradecer A todos vocês Valeu galera Até o próximo vídeo As galinhazinhas na rua aí Fui